Música Boa noite, presidente Boa noite, presidente Boa noite, presidente Vamos falar uma palavrinha com vocês Mas o senhor vai deixar a gente... Mas amanhã falaremos depois da reunião com o presidente Depois da minha milita de chefe de estado Eu terei muito prazer em conversar com vocês Combinado Mas presidente, sobre a Venezuela Até quando o Brasil vai esperar Sobre o Banco Central Eu espero que a gente fale muito sobre o Chile amanhã Mas o senhor pretende esperar até quando A divulgação das atas Poder Monitor Acesse agora e ganhe 30 dias grátis